Vamos lá, estamos de volta aqui e eu estou próximo de um novo local aqui em Coríntia para poder abrir, vamos ver que local é esse Tem uma interrogação, caverna dos lobos mortos Tá, tem que matar o alfa né Aqui, já achei o alfa Esse como? Ué, o que é isso? Ah tá É aqui a entrada Sempre a gente vai ter essa patinha aqui, ó, é a entrada do local Mas eu nem preciso entrar, ó Aqui, já achei Ah, ele está preso no bug? Não, vamos embora Dá para pegar o alfa aqui tranquilo Pronto O alfa já foi É, eu concluí, mas eu vou entrar na caverna, relaxa Deixa eu pegar esses outros aqui Senão eles vão me atrapalhar É, eles me dão um dano, mas o dano é muito fraco para eu poder considerar Vamos lá, atrás do nosso baúzito Já foi Caraca, desviou rapidão O outro está lá moscando Por isso que morre Saquei E nem precisou dar a segunda Vamos lá Aqui tem coisa para saquear também Que isso Vamos ver o que mais É, o negócio logo Só que é por último, né Tem muita coisa para, ó Aqui, ó, mais um bug Tinha coisa para pegar, mas ele não deixou Vamos ver o que tem nesse baú Um ensaiote Aqui, por enquanto, está tranquilo Se não, esse aqui já Já foi morto Eu acho que ainda tem uns dois vivos ali em cima Vou acabar com a Alcateia inteira É, vivendo e aprendendo, rapaz Alcateia de lobos O conjunto de lobos formam Alcateia Oi, cadê eles? Não, eles estavam por aqui Tô até ouvindo É, eu sei que tem coisa para lá, mas Tinha uns dois ainda vivos, não tinham? Tá, então por enquanto é isso Olha lá, eu não falei? É, vem do nada Os dropam do nada Ah, agora isso aqui vai fugir, né? O que é isso aqui? Tinha um negócio para cá também Olha o outro lobo ali, ó É, eu sei que eu podia Tocar a flecha antes, mas Vim na Assim é mais interessante Tá bom, vamos ver o que eu ganhei É, esses cultistas aí Depois eu vou dar uma olhada Porque por enquanto Tá urso Apesar de eu estar de nível 33, né? Aqui, ó, 29 Eu só ganho de guerreiro O resto tudo eu perco, então Fica fora Deixa eu ver no mapa Porque tem algumas interrogações Que ainda, ó, não falei? Próximas de onde eu tô, né? Tem esse local aqui, ó É, não, pra cá Ih, caramba, isso aqui eu ainda não fiz, ó Então vamos dar prioridade para a cidade primeiro Depois a gente vai descendo Vamos voltar É, só que eu não passo do lado Da outra interrogação, né? Eu quero dar prioridade para a cidade primeiro E aí depois a gente vai voltando Fazendo as outras Lembrando, galera, que aqui no canal A gente vai fazer tudo o que tem para fazer no jogo, hein? Eu não sei... É, pois é, eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os troféus Provavelmente não E eu nem me preocupo, não Em platinar, não Mas eu, com certeza, eu quero pegar o máximo de itens que der Vamos lá Engraçado, né? Que às vezes ele sobe uma pedreira gigante dessa E quando tem um parapeito, assim Um obstáculo, né? Próximo da altura do peito dele Ele não consegue Não sei se isso só acontece com vocês, né? Mas comigo, com certeza Ah, não, eu nunca achei a caverna, assim Tipo, no meio da montanha, não Subindo e tal Eu sei que tem Mas o que eu achei, assim, não A maior tirolesa que tem, ó É essa daqui Que desce lá pra cidade, ó Eu já fiz, já Opa, tem um negocinho pra saquear aqui Pois é, é a primeira vez que eu venho aqui, então Poço de observação, que não tem ninguém observando É, não, ali em cima é o templo de Afrodite Foi onde eu sincronizei Essa parte que eu tô Templo de afrodite Forte do acrônimo Isso aqui é um forte? Caverna, ó Essa caverna aqui eu já fui Ali é 400 e pouco Opa Pois é, o que que apareceu ali que eu não vi É O negócio é pra cá, então Ah, é, aqui é 204 metros é pra baixo Tem uma entrada ali Ah Esse aqui que é o forte, então, né Ali, ó, camarada Ah, então eu já tô pertinho, pô Eu achei que tava longe pra caramba ainda Tem uma entrada ali, hein Será que eu vou pra lá? Tem mais o que pra cá? Novo líder descoberto, tá Pra baixo Tem mais coisa, hein Caramba, a galera vai pipocando, né Olha lá, pra cá, pra cá Não tem Então é pra cá Nossa, velho Uns 200 caras aqui, velho Sinistro, hein É muita gente pra pegar, velho Todo mundo de nível 29 É porque à medida que você vai crescendo Os caras vão crescendo também De nível Nunca fica justo, digamos assim, né Então no próximo vídeo a gente volta daqui, galera Até lá Valeu No, oh, oh, oh And I ain't never gonna stop Até lá Só se leaves al Adiv